Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Direita, longa Cuidado, direita, fila longa 150 14, longa Direita 4, 40, 50 Esquerda 6, pela longa E direita 5, 70 e 20 Esquerda 6, pela longa, 70 e 20 Pela direita, pela longa, esquerda 5, 60 Direita 5, 30, esquerda 5, 100 Direita 6, 30 Direita 5 Cuidado, direita 4 Pela longa, 50 Esquerda 4, longa Pela longa, 120 Direita 6, 50 Direita 3, 200 9, tal vez, 300 Direita 3, 40 Esquerda 3, e direita 5, direita 5, 60 Cuidado, 100 Direita 5, direita 5, 30 Esquerda 6, 120 Esquerda 5, e cuidado, 70 Esquerda 5, longa, 30 Direita 5, 30 Esquerda 4, pela longa E direita 5, 200 E direita 5, 200 E direita 5, 70 Esquerda 5, pela longa, 50 Direita 4, e... Esquerda 5, 80 Direita 5, 200 Esquerda 5, longa, 50 Esquerda 5, longa, 50 E direita 2, e... Cuidado, 20 Esquerda 6, pela longa, 30 Esquerda 5, longa, 40 E direita 5, 40 E direita 4, longa, 50 Esquerda 3, para... E direita 4, 100 E direita 5, 80 Esquerda 6, e... E direita 5, 40 E direita 6, e...